Para corredores, no nosso giro de notícias do mundo da corrida, você vai saber de um recordista mundial de apenas um ano, o corredor mais velho da Conrad e também o amador mais rápido no 100 metros raso. Vou dizer para você que é mais rápido do que os profissionais brasileiros. Mas vamos saber disso daí. Eu sou Demetri Carvalho e você está no Leia Corrida. A gente começa falando do Vigo, que é recordista mundial da meia maratona mais rápida. E você deve estar se perguntando, mano, como assim? E você vai entender. Seu pai, Jacob Simmons, foi para a meia maratona conduzindo o Vigo dentro de um carrinho, ele com apenas um ano. Depois você vai ver no vídeo que ele até dormiu por boa parte do percurso, mas o pai dele correu a meia maratona com impressionantes 1 hora, 6 minutos e 31 segundos. Isso aconteceu na Auro City Half Merton e eu queria perguntar para você se você colocaria algum conhecido filho, sobrinho seu em um carrinho com apenas um ano para tentar bater recorde. Responde aí para mim. Na África do Sul aconteceu a Conradis, a mais famosa ultramaratona do mundo. E Johannes, um pedreiro lá da África do Sul, bateu o recorde neste ano, sendo o mais velho a terminar a Conradis. Ele está com 81 anos e como é um trajeto que um ano sobe e um outro ano desce, varia um pouco a distância, neste ano tinha 87,7 quilômetros e ele se torna agora o homem mais velho a terminar o Macon antes. E o que é mais legal, ele adquiriu o seu Green Number, que é quando o corredor corre por 10 vezes essa prova, esse número agora é aposentado e só ele ou algum parente dele, filho dele no futuro poderá usar. Ele fez 9 horas, 26 minutos e 10 segundos. E aproveita aí e já agende que na terça-feira a gente vai falar com dois brasileiros recordistas da Conradis. Nato Amaral, que é o brasileiro que tem mais participações na Conradis Marathon e Laurindo Nunes, que é o brasileiro sul-americano mais rápido, tem o recorde da prova mais rápida da Conradis. A gente vai conversar com os dois na terça-feira e eu vou dizer para vocês que vai ser sensacional. E de vez em quando a gente sabe de um amador que corre bem pra caramba. Você deve conhecer um, quem sabe até ser um. Mas a gente tem o Eugene Emo que tem 30 anos, começou a correr com 26. E ele agora participou de uma prova de 100 metros rasos. E chuta aí, quanto que ele fez? Eu vou dizer para você que o recorde brasileiro ainda é de Robson Caetano com 10.00. O Eugene fez 9.93. Ele é o amador mais rápido nos 100 metros rasos de todos os tempos. Afinal de contas, ele é um contador de tempo integral. Já viu que a gente sempre está trazendo informação do mundo da corrida, né? Portanto, se inscreva no canal. A gente está quase chegando em 5 mil inscritos. E agora, recentemente, Tori Powell faleceu em sua casa. Ou pelo menos não se sabia o motivo do seu óbito. Tinha gente que achava que ela poderia ter cometido suicídio. A questão é que a ex-campeã mundial nos 100 metros rasos estava grávida, estava em seu oitavo mês e teve ali uma eclâmpsia. Que é quando o seu nível de pressão arterial baixa tanto, consequência da gravidez. Ela estando sozinha em casa, ela passou mal e acabou falecendo por complicações da gravidez. É uma fatalidade, infelizmente. E a gente fala aqui com frequência de atletas que são suspensos por doping. Dessa vez é um pouco diferente. Luguerin Santos é um atleta da República Dominicana dos 400 metros. Ele tem duas medalhas de prata, sendo um no revezamento, sendo outra na prova de fato dos 400. Só que ele vinha sendo pesquisado por alguns anos pela World Athletics e descobriu-se que ele pulou os seus documentos quando era mais novo para poder participar de uma outra competição. E aí agora ele está suspenso. Ele reconheceu, nem tentou se defender e falou que fez isso quando tinha ali 18 anos, era muito novo para decidir essas coisas e fez aquilo que os seus instrutores na época pediram para ele fazer. Ele que agora tem 29 ou 30 anos. Geralmente, quando a gente tem esses vídeos um pouco mais longos, tem umas surpresinhas ali no final, como esse desconto de 10% para você participar da meia da Estrada Velha de Santos. Aquela meia que eu digo que é uma das mais difíceis e bonitas do Brasil. Sensacional! Então, se inscreva nessa! Assim como você pode colar no nosso treino sábado. E também não se esqueça da nossa live na terça-feira que vai ser sensacional. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Ah, você está lá à vista, beijo! Mais um salve-se aí, eu sou o Matiz Carvalho e você está no meu apoio. Tchau! 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 Obrigado por assistir.